Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tópico fascinante e extremamente importante. Como a conexão com a natureza pode melhorar a sua saúde física. Prepare-se para uma jornada de descobertas. Você já se perguntou por que se sente tão bem quando passa algum tempo ao ar livre, talvez caminhando em uma floresta ou simplesmente sentado em um parque? Bem, não é apenas a beleza da natureza que faz você se sentir dessa maneira. Estar na natureza tem benefícios reais e tangíveis para a sua saúde. Por exemplo, passar tempo na natureza pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Isso mesmo! Quando você se encontra cercado por árvores e ouvindo o canto dos pássaros, seu corpo relaxa e sua pressão arterial pode diminuir. Além disso, você sabia que a natureza pode até ajudar a aliviar a dor crônica? A natureza fornece uma distração saudável que pode realmente diminuir a percepção da dor. E tem mais, a conexão com a natureza pode reduzir o risco de doenças cardíacas. O estresse é um grande contribuinte para problemas cardíacos. Mas a natureza tem uma maneira maravilhosa de aliviar esse estresse e ajudar o seu coração. A natureza também desempenha um papel na melhoria do nosso sistema imunológico. O ar que respiramos ao ar livre está repleto de substâncias químicas produzidas por plantas que fortalecem nossas células imunológicas, melhorando nossa capacidade de combater doenças. E não vamos esquecer que a natureza é uma grande incentivadora da atividade física. Seja andando, correndo ou simplesmente cuidando do jardim, estar ao ar livre nos convida a nos movermos mais, o que é ótimo para a saúde em geral. No entanto, os benefícios não param por aí. Dormir melhor, reduzir o risco de obesidade e diabetes, melhorar a respiração e o bem-estar mental são outras vantagens incríveis que você pode desfrutar ao se conectar mais com a natureza. Então, da próxima vez que você sentir que precisa de um impulso na sua saúde, que tal dar uma caminhada ao ar livre? Não subestime o poder da natureza. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você quiser saber mais sobre os benefícios da conexão com a natureza, confira nosso blog. O link está na descrição abaixo. Lá, você encontrará uma série de artigos e informações interessantes sobre esse e outros tópicos relacionados à saúde e bem-estar. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. Obrigada por assistir e até a próxima!